Oi gente, tudo bem com vocês? Gente, a receita de hoje é fazer hoje umas broinhas, gente umas broinhas de milho gente pensa numa delícia, são essas broinhas de milho, olha não fica seca, não fica dura, olha fica assim uma delícia gente pensa numa delícia, essas broinhas de milho simples, fácil, rápida e deliciosa gente vamos para a receita de nossas broinhas de milho deliciosa, vamos para a receita? então vamos para as nossas broas de milho, o que eu vou usar para essa receita de nossas broinhas de milho? gente, aqui eu tenho meia xícara de leite, que é 140, essa xícara aqui é 240 ml, eu estou usando meia xícara então é 120 ml de leite, um ovo, gente o meu ovo é um ovo grande, tá? e uma latinha de milho uma de milho 120 ml de óleo 120 ml de leite e 120 ml de óleo aqui eu tenho uma xícara de açúcar a xícara que eu estou usando dessa aqui, uma xícara de 240 ml de açúcar aqui eu tenho uma xícara de 200 ml de fubá, fubá mimoso, tá? aqui eu tenho uma xícara e meia de farinha de trigo, se precisar vamos usar mais farinha aqui eu tenho 50 gramas de queijo gente, se você não quiser usar queijo, vocês podem usar coco, tá? ou erva doce, eu gosto de queijo então eu vou usar queijo, vou bater isso aqui para depois continuar a receita, tá? gente, eu falei uma xícara de fubá, né? é uma xícara e meia de fubá e uma xícara e meia de farinha de trigo se precisar vamos pegar mais farinha de trigo, tá? e aqui, ó é uma cor de sopa de fermento para bolo se precisar vamos pegar mais farinha, tá? a gente coloca tudo aqui, ó que nós batemos, tá? aí você coloca o fubá a farinha o fermento, que é uma colher de sopa a gente faz a bolinha então vamos colocar mais farinha se precisar, tá? tinha uma xícara e meia, tá? ó, tá vendo como ficou? eu vou pegar mais uma xícara de farinha tá bom? ó vou pegar mais farinha peguei uma xícara vou colocando aos poucos, tá bom? e vai mexendo, ó a gente tem que fazer bolinha, tá? gente, é melhor mexer com a mão pra gente saber o ponto, tá bom? ó vou colocar mais uma xícara então no total eu tinha uma xícara e meia de farinha, né? coloquei mais uma xícara então são duas xícaras e meia de farinha e uma xícara e meia de fubá fubá mimoso ó, esse é o ponto não vai mais farinha, tá gente? agora eu só vou misturar isso aqui, ó e vou lavar a minha mão pra gente poder fazer as bolinhas, tá? ó, tá grudando, não tá? mas eu vou lavar a minha mão e a gente vai fazer as bolinhas tá? depois eu mostro pra vocês como ficou a textura, tá? eu vou lavar a minha mão gente, a receita vai ficar na descrição do vídeo, tá? vou lavar a minha mão gente, eu lavei a minha mão ó, tá limpinha e essa é a textura dela, tá? tá vendo a textura? essa é a textura, ó tá vendo? agora passa um pouquinho de óleo na mão, tá? pra gente fazer bolinha a forma eu untei e farinhei e vamos fazer bolinha passa um óleo na mão pra não grudar, tá bom? gente, se você estiver gostando da receita, já se inscreva no canal se não for inscrito deixa o seu joinha, tá? gente, eu coloquei queijo mas que nem eu falei vocês podem colocar coco 50 gramas de coco ou pode colocar erva doce gente, eu não gosto não somos chegados em erva doce mas cada um sabe aí, né? então, gente, ó só fazer bolinha vai molhando a mão assim, ó pra não ficar pegando na mão tá? porque vai ficar pegando na mão mas não coloca mais farinha e nem mais fubá vai só umedecer na mão com óleo que aí, ó dá pra vocês fazer bolinha ó, eu vou fazendo bolinha e coloca uma longe da outra não coloca pertinho não juntinha não, tá? Bete, quanto que rende? gente, depende do tamanho que vocês fizerem, tá? se vocês fizerem uma bolinha grande vai render menos se vocês fizerem uma bolinha pequena vai render mais, tá? aí depende do tamanho que vocês fizerem sempre me perguntam quando eu faço biscoitinho alguma coisa assim sempre me perguntam quanto que rende? aí depende faz bolinha pequena rende mais faz bolinha grande rende menos, tá? então, eu já tô falando pra vocês agora eu vou vou terminar aqui depois eu mostro pra vocês terminei uma forma ó, tô fazendo isso com o garfo dando uma amassadinha com o garfo, tá? gente, forno 180 até vocês verem que dourou embaixo tá pronto não espere dourar em cima se não fica seco fica duro depois de 15 minutos vocês olhem embaixo dourou embaixo tá pronto é de 15 a 20 a 25 minutos tá bom? dourou embaixo tá pronto não espere dourar em cima gente, já assou as nossas bruas de milho olha, ficou assim tá vendo? olha que delícia gente olha isso, ó agora eu vou cortar uma pra vocês que nem eu falei não deixa dourar em cima tá vendo? dourou embaixo tá pronto dourou embaixo tá pronto não espere dourar em cima ficar bem dourado não, tá? gente, olha a delícia ela não fica aquela brua seca fica úmida e fica assim, ó ó uma delícia gente, pensa numa delícia essas bruas de milho deliciosa gente, se você gostou não se esqueça compartilha o vídeo se inscreva no canal se não for inscrito deixa nos comentários vocês gostam de bruas de milho? simples, fácil, rápido e deliciosa? deixa nos comentários tá bom? então, muito obrigado foi nossa receita de hoje nossas bruas de milho deliciosa muito obrigado obrigado tá bom? tá bom? tá bom?